Nessa frase, eu vou te sugerir que começar a melodia do quinto grau do primeiro acorde. Quinto grau de Dó maior é Sol. Então eu vou te passar uma frase que vai dar uma passeada pelo braço da guitarra, mas vai ser uma melodia bem interessante, pensando nesse raciocínio aí, raciocinando dessa maneira, o quinto grau do acorde de Dó maior, primeiro acorde. Beleza? Vamos ouvir como é que fica. Então essa aqui é uma frase que você está começando do quinto grau do acorde, que é Sol, eu faço o quinto e terça. Aí já venho para a nota Ré e Dó. Uma coisa muito importante, moçada, é que você precisa saber a harmonia, os acordes que estão rolando para saber que tipo de som você vai encaixar. Então, segunda reflexão aí, começar os solos do quinto grau, quinto grau do acorde maior, do primeiro acorde. Beleza? Valeu!